Oi meu bem, tudo bem? Eu me chamo Mary e eu sofro com ansiedade e insônia. Faço vídeos de ASMR aqui no YouTube tem 4 anos, mas este meu canal eu tenho ele já vai fazer 8 anos. ASMR é uma técnica que explora sons, sons do dia a dia ou não, sons criados, e o intuito de todos esses sons e criações é proporcionar relaxamento, alívio de estresse, alívio de ansiedade para as pessoas que estão assistindo. Tem várias técnicas de gatilhos, como por exemplo do pop. Existem também os gatilhos visuais, que podem ser toque na tela. Tem os sons com a boca. E a voz suave. Também tem o scratch, arranhando com as unhas. Também tem o famoso tapping, que é toques com as unhas. Outros tipos de som, como o som de amassar um plástico. Para os vídeos de ASMR eu sempre faço uma composição desses sons utilizando um pouquinho de calo. Em vez de eu ficar sofrendo com ansiedade e insônia, eu faço vídeos para poder ajudar outras pessoas que também passam pela mesma situação que eu. E por mais que vocês vejam somente eu bem nos vídeos, eu gosto sempre de deixar claro que a internet é muito superficial. Ela não é real. Aqui eu só mostro para vocês o que eu quero, o que me convém, quando eu quero e como eu quero. Por mais que eu postava sempre vídeos todos os dias, sete dias na semana, quando eu ligo a câmera é só quando eu quero. Eu edito os meus vídeos, eu posto como eu quero. Aqui no YouTube nem tanto, mas como eu era modelo fotográfica, eu postava bastante da minha vida. Mas eu nunca postei 100% da minha vida. Aquela porcentagem que a gente esconde, né? Que não precisa ser mostrado. E por mais que tu poste vídeos todos os dias, que tu poste stories todos os dias, que tu mostre muitas coisas, sempre tem aquele por trás que as pessoas que estão assistindo não conhecem ou não vão conhecer. Ah, nesse tempo todos os dias conhecem muito sobre mim. Mas se eu fosse dizer hoje em dia, depois do tanto que eu mudei, elas me conheceriam uns 40%, no máximo. Nem 50%. Mas o que eu quero dizer com isso é que todo mundo tem seus dias bons, que todo mundo tem seus dias ruins, que não precisa estar bem o tempo inteiro, que é normal você estar mais cansado num dia, que você precisa parar e se recompor pra poder continuar com toda aquela força, com aquela gala. E eu tô aqui pra lembrar vocês de quanto vocês são especiais, de quanto vocês são capazes e que vocês podem conseguir todas as coisas que vocês querem. que a vida de vocês é preciosa e que por mais que hoje tudo esteja difícil ou não esteja como você quer, você pode e você vai conseguir o que você quer. Gente, nada na vida é fácil, nem um pouco. Eu tô aqui no YouTube fazem 8 anos e eu estou aqui. Tenho bastante seguidores, tenho um bom público, mas ainda não é aquilo que tipo a maioria das pessoas querem. Uma vez era o meu maior sonho da minha vida ser YouTuber. O maior sonho da minha vida depois foi ser modelo fotográfica. Hoje em dia eu consegui muitos trabalhos de modelo. Eu fechei várias parcerias com marcas grandes, marcas famosas e eu não sou mais modelo fotográfica, eu não quero mais esse tipo de trabalho e as coisas mudam na vida. Não tem que ser sempre iguais, elas podem mudar no meio do caminho. Isso é normal, isso é bom, te faz evoluir, te faz pensar, ver as coisas com outros olhos. E o YouTube pra mim ele ficou mais de lado, eu não tenho ele como fonte de renda. Até um ano e meio atrás eu não imaginava que eu ia ser vendedora, muito menos empresária, lojista, dona do meu negócio. E as coisas acontecem, as coisas mudam e a gente tem que estar preparado. E chega um momento na nossa vida que a gente tem que saber o que a gente quer. Que não adianta mais tu ficar sonhando, sonhando, sonhando. Tu tem que decidir saber e correr atrás. Quero tentar dizer pra vocês que se vocês não estão felizes com alguma coisa, trabalho, relacionamento, casa, família, qualquer coisa, isso. Ninguém merece ficar numa coisa que não gosta, numa coisa que não tem 100% de certeza, sabe? Ah, tu tá em tal trabalho, você gosta, mas não tem 100% de certeza? Vale, repensa. Estou aproveitando pra fazer este vídeo aqui no Setembro Amarelo. Porque eu não faço muitos vídeos conversando assim, falando com vocês o que eu penso. Eu guardo muita coisa de mim, muita coisa da minha vida eu não falo. Eu prefiro realmente ligar a câmera, criar um roteiro e falar pra vocês. Na verdade, muitas vezes eu não crio o roteiro, mas enfim, tipo, eu escolho o tema do vídeo e eu venho aqui e trago pra vocês, né? Acho que deu pra entender. Mas hoje eu vim aqui mais falar um pouquinho com vocês e tentar editar menos o vídeo e tentar expressar pra vocês o quanto vocês são especial pra mim, que eu sou muito grata por ter vocês. cada um de vocês, cada comentáriozinho que eu vejo aqui. Às vezes eu tenho vídeo que tem 15 comentários, às vezes eu tenho vídeos que tem 10 comentários, às vezes eu tenho vídeos que tem 3 comentários. Não importa o número, não importa os comentários. Então eu agradeço muito cada um de vocês que me acompanha e eu agradeço também as pessoas que comentam aqui. Se você me acompanha e não costuma comentar no meu vídeo, começa a comentar porque com certeza vou te notar, vou te responder. Se você quiser, a gente pode conversar. Se você precisa desabafar alguma coisa, estou aqui, estou aqui pra escutar vocês. Se quiserem ouvir um conselho, alguma coisa dessa pessoa aqui, louquinha, que sou eu, vocês vão poder ouvir também. Nunca irei julgar vocês, mas uma coisa que eu digo, se vocês querem falar comigo, eu vou ser 100% sincera, não importa o que é inscrito, vou ser 100% sincera. Se tiver que ouvir alguma coisa, eu vou falar. Mais ou mais eu vou te julgar, vou te dar a minha opinião sincera e vou tentar te ajudar. E agora pra terminar esse vídeo, não esqueçam o quanto vocês são especiais pra mim e pra muitas outras pessoas que eu tenho certeza que vocês não são só especiais pra mim. A vida de vocês é muito importante. Se tá difícil agora, vamos se juntar, vamos se unir, vamos lembrar o quanto tem coisas bonitas e o quanto a gente pode fazer coisas bonitas nessa vida. Um enorme beijo pra cada um de vocês e fiquem bem.